A Operação Páscoa da Polícia Rodoviária Estadual, iniciada ainda no dia 1º, na quinta-feira, devido ao feriadão, teve encerramento no início desta semana. A operação visava evitar acidentes ou qualquer outro transtorno nas estradas. Medidas de prevenção foram adotadas. No entanto, o resultado, embora se esperava-se bons números, não foi o que aconteceu. Por um lado, nós tivemos um aumento na fiscalização. Por um lado, isso é bom, a gente teve um número de autuações maior, só que na raiz do problema, isso não é o que a gente quer. Porque isso significa que o movimento, que deveria estar menor, ele não está menor, foi maior do que o ano passado. E também o número de acidentes mostra pra gente que a imprudência continua, tá? Está, inclusive, até maior do que no ano passado, no mesmo período do ano passado, infelizmente, né? Então, assim, o apelo que a gente faz aí é pra conscientização. Óbvio que a gente vai também averiguar aí a questão dos pontos que estão acontecendo, os determinados tipos de infrações. E nós vamos aplicar o policiamento nesses pontos, tá? Aplicar com mais intensidade pra tentar corrigir o que foi visto agora nesse feriado da Páscoa. Que a gente verificou bastante esse final de semana. Infelizmente, também, a gente teve um número de imagens de radar alto, tá? Isso não é um bom sinal, né? E os acidentes também mostram isso. A violência de um acidente, ele mostra em que ponto nós estamos nesse quesito, né? Educação no trânsito, nas rodovias, né? Então, assim, o apelo que fica aí pras pessoas que transitam é esse. Pra ter essa consciência e nos ajudar a fazer o nosso serviço. Com a pandemia, a recomendação é que as pessoas devam ficar em casa pelo maior tempo possível. Não sendo o correto, a reunião de pessoas nem mesmo entre familiares. Mas, pelo menos nas estradas, que serve como um termômetro, notou-se que as pessoas aproveitaram o feriadão e deixaram suas casas. No fundo, a gente espera que tenha uma redução, mas não tem, né? As pessoas ainda estão saindo aí pra visitar suas famílias. E de forma imprudente, o que é pior, né? Porque você sair ali, pegar o seu carro e sair é até normal, mas que isso seja feito de forma consciente, né? E aí E aí E aí E aí